Parece que foi ontem, mas já se passaram 12 anos. Isso mesmo. Há 12 anos, o Bispo da Diocese de Caxias, Dom Luiz Dandré, abria o Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema. Nas paredes, as fotografias são a prova de que muitos trabalhos já foram realizados. Trabalhamos com nossas crianças e adolescentes, procurando tirar da rua, ajudando um pouco no reforço escolar, mas também a gente trabalha com evangelização. Nós temos um trabalho com as mães, trabalhando também sobre cidadania, direitos. De pouco mais de duas dezenas, agora são mais de 200 assistidos, de famílias carentes. Em tempos de pandemia, as aulas são remotas, como esta ministrada pela irmã Maria, educadora social. Por danças. Aqui nós temos que ser família para essas crianças, porque nós sabemos que essas crianças precisam da nossa ajuda, ajuda material, ajuda espiritual. Tem os pais que trabalham e os pais deixam essas crianças aqui também, na confiança que nós vamos ajudar melhor essas crianças. Por conta da Covid-19, as homenagens aos 12 anos do Centro Educacional São Francisco de Assis estão vindo pela internet, com pessoas que passaram pelo centro e que tiveram suas vidas transformadas, como é o caso da estudante do curso de História, Andreane Silva. Fazer parte dessa família foi muito gratificante para mim, pois obtive diversos conhecimentos e pude crescer enquanto aluna. Hoje, faço curso de História na Universidade Estadual do Maranhão. E parte dessa conquista é resultado dessa grande família que me acolheu tão bem e que ainda hoje faço parte. Das redes sociais digitais também veio o depoimento de Lúcia Silva, que faz parte do centro desde o começo. Eu estou aqui para parabenizar o Centro São Francisco pelos seus 12 anos, por tudo que acontece naquele centro. É um lugar de acolhimento, onde você se sente bem. Faço aula de dança lá, também trabalho como voluntário no Centro São Francisco. Uma história que conta com muitos parceiros e que se pretende que dure por muitos anos. Nós temos uma parceria também com a Prefeitura, com os funcionários. Nós temos com o SESI também, mas o SESC e o SENAC estão sempre junto com a gente. Obrigado.